A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 17 a 27 Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus Os discípulos se admiravam com essas palavras Mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso E perguntavam uns aos outros, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível Mas não para Deus, para Deus tudo é possível Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós ouvimos um episódio muito conhecido Chamado de episódio do jovem rico O caso daquele rapaz que se aproxima de Jesus O chama de bom, na realidade está mostrando que Jesus é Deus Depois quando o senhor apresenta as exigências Cumprir os mandamentos, ele diz Eu já sou bem comportado Mas falta, faltava a primeira parte dos mandamentos Que é escolher Deus como tudo da própria vida Colocá-lo em primeiro lugar Isso é o que faltava para aquele rapaz Tinha muitas coisas boas Mas faltava a escolha radical de Deus Nós sabemos Como é difícil as pessoas fazerem isso Como é exigente que alguém tenha coragem De relativizar, colocar em segundo, terceiro plano As coisas que possui No entanto Gosto de recordar um palavra Para o Papa Francisco Quando ele dizia que nunca havia um enterro Acompanhado por um caminhão de mudanças Por que? É verdade Ninguém vai levar qualquer coisa que seja Quando morrer Você leva Você leva a sua alma O bem que fez O amor que procurou construir aqui nessa terra Isso você leva Como estamos começando uma semana Vale a pena que nos perguntemos Se porventura existem apegos fortes em nossa vida Situações, coisas As quais sem nenhum sentido nós nos agarramos E precisaríamos, é claro Dar um passo muito forte de libertação De superação de tais apegos É uma graça grande que podemos e devemos Pedir a nosso Senhor Com a força do seu amor Que nos liberta E que nos dá a vida verdadeira É palavra de vida eterna